Ei, o que está fazendo? Oh, hey, Wilson! Eu estou aumentando a nossa coleção de jogos com a Promobit. Que isso? É uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. É uma rede social feita com a ajuda de compradores reais como você. É, você mesmo. E eu? Mas qual é a garantia que é barato mesmo? Que ceticismo, hein? Você ainda acredita que aquecimento global é um mito também? A Promobit confere se aquele preço é realmente uma oferta. Todas as postagens são conferidas uma a uma pela equipe do site. E eles também verificam todas as lojas para te dar a melhor experiência de compra. Apenas aparecem ofertas de lojas reais e seguras. Mas o meu gosto é meio peculiar. E se não tiver o que eu procuro? E se acha que eu também não procuro jogos obscuros? Uma das funções da Promobit é a lista de desejos. Você adiciona um item na sua lista e eles te avisam quando aquele produto entrar em promoção. Assim você não perde o melhor preço naquele jogo que você está procurando. Yes! Eu acabei de comprar Resident Evil 2 com desconto usando o aplicativo da Promobit que está no comentário fixado deste vídeo. É isso aí! Ué? Eu tava falando sozinho de novo? Acesse a Promobit ou baixe o aplicativo com os links que estão no comentário fixado deste vídeo. Compre o que quiser com desconto e ainda apoie o canal. Acesse a Promobit. Calma, calma. Sério que tá atrapalhando tanto assim? Ele não tá estacionado. O meu irmão maligno que derrubou o meu robô gigante aí. Ok, eu vou resolver isso. Ah, então reboca ele então. Ah, chato. Como é que ele descobriu que o robô gigante era meu? Fresh! Fala, bro. Você ainda tem aquele poderzinho de levitar as coisas com a sua força mágica? Quê? Hum, deixa eu ver. Ah, ah. É, você consegue. Bom, eu preciso de ajuda para rebocar o meu robô gigante. Ei, está me ouvindo? Tó. Aham. Robô? Gigante, é. É. Robô? Então, você pode me ajudar? Aham. Quê? Você nem está prestando atenção no que eu estou falando. Por que você está jogando o Wii? Achei que você era o cara dos jogos modernos. E o Wii é bem retrô já. Mas o Wii é moderno. Olha isso. Olha, acho que você não estava prestando muita atenção quando você estava do mal, mas o Wii já tem 13 anos de idade. Para vocês terem uma ideia, o Super Nintendo também tinha 13 anos de idade quando a gente estava jogando Playstation 2. Meu Deus. Tô ficando velho. Yeah. O Wii é bem retrô. Sejam bem-vindos a mais um Freaking F*** Games. Sei lá. Todo mundo jogou o Wii. Você jogou. Sua mãe jogou. Sua avó jogou. Até o ratinho deve ter jogado o Wii. Como o console vendeu muito, lançaram de tudo para ele. Alguns jogos bons, mas a maioria um nojo. E você sabe como o console funciona. Você balança os braços e coisas estranhas acontecem na tela. Pronto. Não preciso falar mais nada. Você já conhece o Wii. E para homenagear o serviço online o eShop, que foram fechados recentemente. Não vamos mais poder ouvir a musiquinha maneira do eShop. Eu vou hoje jogar um jogo ruim de Wii. Qualquer um. Porque tem bastante. Não é mesmo? Vamos lá, Fresh. Bota o pior jogo que você encontrar aí no console. O quê? Detona Ralph? Por que é justo esse? Ah, deixa eu adivinhar. Você acabou de assistir Detona Ralph 2, né? Não é pra isso, não. Aham. Sei. Eu quero que eu vou correr. Eu cheguei com o gato. Eu quero que eu vou correr. Eu cheguei com o gato. Tá bom, eu entendi. Você gostou do filme. Agora para com isso. Nossa, lembra desse carinha azul batendo nos amigos? Que pena que ele nunca entrou pro Smash Bros, né? Ok, o jogo foi feito pela Activision. Eles gostavam de fazer jogos pro Wii por alguma razão. Hum, tá. Os menus são bacaninhas, tudo estilizado no estilo de jogo retrô que o filme tem. Começando o jogo, vemos um videozinho que acho que não é de nenhum trecho do filme. Pois eu não lembro da Sargento Pistola distorcer o espaço quando puxa o Félix pra dar um beijão gostoso nele. E o Ralph tá contando aqui como ele gosta da sua nova vida e tals. Ué, então isso seria tipo um Detona Ralph 2 antes do Detona Ralph 2 sair? Aqui o Ralph derruba um ovo dos insetos do mal num laguinho verde. E vários insetos voltam à vida. Por que ele tava carregando essa merda pra começo de conversa? Uau, o jogo é de plataforma 2D? E como todo jogo de Wii que você joga pela primeira vez, você começa a chacoalhar o controle freneticamente pra todo lado. Pra ver se algum movimento faz alguma coisa no jogo. Isso chega a ser nostálgico, não é mesmo? Ok, nenhum movimento faz alguma coisa nesse jogo. Tudo é feito com os botões B, A, Z e até o direcional pra baixo. Aqui você pode trocar entre o Ralph e o Félix a qualquer hora. Mas você não tem total liberdade pra ser quem você quiser. Pois esse é aquele tipo de jogo que te obriga a ser o cara certo no momento certo. O Félix conserta as parada. E aparentemente consertar coisas aqui significa fazer as pontes caírem do céu. E só ele tem pulo duplo. Então todo lugar alto você precisa trocar pra ele. Já o Ralph destrói tudo e só ele pode subir as escadas por alguma razão. Mas por que essa musiquinha da cutscene tá tocando até agora? Música Faz o jogo parecer um desfile de moda. Música Passando o tutorial, vamos para a Hub. Onde podemos escolher o jogo que queremos entrar. E isso é tão bruxante quanto no filme. É, só tem três joguinhos pra entrar. Calma, eu não tô falando que o filme é ruim. Eu adoro o primeiro Detona Ralph. Mas os trailers foram um pouco clickbait, né? Eles mostraram vários personagens de jogos. E falavam que o Dona Ralph tava pulando de jogo em jogo. Na época a gente ficou tipo, uou, isso vai ser tipo um Super Smash Bros. Movie. Vai ser awesome. Mas no filme ele só entra em três jogos. E o Sonic só aparece num telão. Pior filme. Mas ok, vamos entrar no Heroes Duty. E... Calma. Que que é isso? Esse é o modelo do Ralph no jogo? Ele parece o Shrek dos musicais da Broadway. Não, não, esse aí tá bonito. É, parece com esse Shresh. Sério que essas são as historinhas do jogo? No começo temos um CG bonito até. Bonito. E agora... Isso? Eles ficam só falando e fazendo os poses genéricas. I hate to see my beloved home like this. They're eating everything. Que aconteceu? Esqueceram a próxima fala? Hopefully Jeans Macarena Records too. Boa, finalmente. E por que diabos tudo é silencioso? We gotta find her. But she could be anywhere. Cap diabos! Ah, eu sei que provavelmente acabou a verba na hora de fazer os filminhos. Mas o que custava movimentar um pouco os personagens? Encaixar eles direito no cenário? Por uma música e fazer o Felix ficar do tamanho certo? Ele tá gigante aqui! Com o meu mínimo de esforço eu consigo fazer uma animaçãozinha melhor que eles fizeram aqui. Perfeito. Agora que tô numa fase de verdade, vejo como esse jogo é peidorreiro. Tudo é reto, sem graça, musiquinha genérica e lutar com os inimigos é um tédio. E por algum motivo, esqueceram de recortar as gotinhas e suar do Ralph. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Usaram uma imagem de gotinha de suor, mas esqueceram de adicionar a transparência nela. Assim fica mostrando as bordas pretas da imagem. Parece que o Ralph tá perdendo cartas pelo pescoço. E a cabeça dele às vezes desaparece. E eu achando que não tinha como ser mais incompetente. Eu odeio jogos que o seu personagem tem combos de socos. Mas o inimigo tem tempo de invencibilidade depois que leva o primeiro golpe. Assim você fica igual um babaca apertando o botão, atacando sem fazer dano nenhum nele. E ainda apanha do bicho porque você tava no meio do seu combo. Se os inimigos vão ficar imortais depois do primeiro golpe, então não coloque combo de socos no seu jogo. Você também vê que o jogo não é divertido quando tudo o que você faz é mexer em alavancas para mover as plataformas e... Cure, 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 cure. Urgh, por que que a raça humana descobriu a habilidade de falar? É engraçado como o jogo parece difícil, mas sua barra de vida é gigante. E o Felix ter pulo duplo quebra o jogo. Ele faz todos os desafios de plataforma serem fáceis demais. Poxa vida, até morrer nesse jogo é chato. A música da fase nem para pra tocar uma musiquinha trágica. A menina fala algo e volta pro checkpoint. Parece bobeira, mas a morte sendo tão... morta, você acaba ignorando suas morridas. E vai jogando o jogo com ainda menos cuidado porque você acaba nem percebendo que morreu. Ainda mais se você não estiver ligando igual eu. Mas olha o que acontece quando você passa uma fase. O personagem tenta falar, mas o menu sem graça interrompe ele. Até Power Rangers 64 tinha finais de fases mais emocionantes. Pelo menos posso escolher qual fase eu quero jogar e ver como as outras são. Pois eu juro que eu enfio o Nunchuck na bunda se eu tiver que jogar mais uma fase cinza genérica assim. Olha só, o que temos aqui? Uma fase bonitinha? O mundo do joguinho do Concerta Felix Junior é de longe o mais legal. Com bastante diversidade, graças as áreas das árvores e depois você vai subindo pelos prédios. E eu não gosto das fases do Sugar Rush. Elas tem cor de vômito daqueles que parecem estrogonofe. Mas no final do dia todas as fases são as mesmas coisas, só com cores diferentes. Parece que a reunião do pessoal que fez esse jogo foi tipo... Ok, o que podemos colocar no nosso jogo de plataforma? Boa jogabilidade? Claro que não! Plataformas que se movem e alavancas pra abrir portas? Perfeito. Pois é só isso que tem nesse jogo. Qual a necessidade dessas plataformas rosas subindo e descendo se posso simplesmente passar por baixo? E as alavancas pra todo lado? Toda fase é cheia delas pra abrir portinhas ou mover plataformas. E se é só pra fazer o jogo ficar mais longo? Pois eu não quero dar spoiler, mas eu zerei esse jogo em uma hora. Mas agora, os inimigos, hein? Eles nem precisavam existir, sério! Primeiro que são insetos, inimigos e insetos são a coisa mais genérica do mundo. Eles são todos iguais, mas dá pra diferenciar qual tipo de inimigo é, a não ser pelo tamanho. Super Mario Brothers, por exemplo, tem sempre inimigos bem distintos. Você sabe que o Goomba morre com um pulo, que a tartaruga vermelha não se joga nos buracos, e que os Hammer Bros são os filhos da bunda. Aqui no Dr. Ralph... Oh, inseto! Devo ir dar soco nele ou ir dar soco nele? Pois mesmo que eles fossem uma ameaça terrível, não faria diferença. Porque o Ralph quebra tudo eles no soco de boas. E mesmo se você levar dano, sua vida é gigante, então pra que se importar? Até coisas que te esmagam não são ameaça. Primeiro que esses troços aí te dão dano só de você encostar do lado ou embaixo. Clássico, né? E segundo que mesmo apanhando e sendo esmagado de tudo quanto é jeito, consegui sair de boas com vida de sobra. Apesar que eu tive que trocar por Ralph e sair correndo, pois eu não aguentava mais ouvir o boneco gemendo. E aí, saca só, eu achei o carrinho, isso vai ser emocionante. Sabe o pior? Eu já te mostrei praticamente o jogo inteiro. É sério, eu já tô zerando isso. Por que que eu faço esse tipo de coisa comigo? O jogo tem só 3 mundos e cada mundo tem 5 fases. Então temos um jogo de Wii com 15 fases? Poxa vida. O Wii não é tão vagabundo assim. Ele teve grandes jogos como Mario Galaxy com gráficos lindos e bastante fases. No More Heroes com lutas de robôs gigantes, sei lá. Mas se você tá procurando um jogo 2D melhor, o Wii tem o fodástico Muramassa Demon Sword. Isso sim, que é jogo awesome. Ah, também tem Batman bravos decenidos. Poxa vida, até Mischief Maker de Nintendo 64 tem gráficos melhores que isso. Só 15 fases super repetitivas e simples desse jeito é inaceitável pra um jogo do Wii. Isso por acaso é um port de Nintendo DS? Oh, é sim. Agora tá explicado porque que o jogo é tão simples. Mas enfim. Depois de passar 4 fases do mundo, você não libera a quinta? Ok, então bora passar as 4 fases do outro mundo. Você é obrigado a passar as 4 fases dos 3 mundos pra abrir a quinta fase. E entrando nela, vemos uma historinha cheia de ação. Here we go! Wow! Big fella, aren't you? Seria interessante ver o que eles tão vendo, né? Ah, o bichão que eles viram era só um inseto genérico. Bom, a quinta fase dos mundos, como deu pra ver, são os dos chefes. Você sacou o problema chato aqui, né? Presta atenção agora. Como você é obrigado a passar 4 fases de todos os mundos pra acessar os chefes, no final você acaba fazendo um boss rush apenas com a luta dos chefes aqui. Esse jogo não rola de você completar o mundo, lutar contra o chefão e depois ir pras próximas fases igual um jogo normal. Não! Aqui você joga as fases primeiro e depois você joga só os chefões. E os chefes? Se eu te falasse que isso aí é um chefão, você acreditaria? Mal dá pra ver a diferença deles com os bichos simples das fases. E eles são super fáceis. Pois eles mal tem tempo de invencibilidade. É só você bater, bater, bater que eles morrem fácil. Com exceção de um que você tem que desligar uns troços e continua sendo fácil. Isso só é chato mesmo. Com os 3 chefes derrotados você vai automaticamente pro último chefão. E uou! Querem estourar o orçamento do estúdio colocando o chefão na historinha? Vão com calma aí, hein? Vish! Pra matar o último chefão você só precisa consertar umas paradas com o Felix e depois quebrar com o Ralph. 4 vezes. Só pro jogo se arrastar um pouco mais. Só que vai rápido com isso, hein? Pois o som dos tiros do bicho são irritantes demais. Quebrando o último treco você derruba o bicho e BABOOM! Agora viu onde tá todo o orçamento do estúdio? A animação CG é awesome. Aí o Ralph conta que salvou o mundo. Victory! Aqui tá todo mundo! Happy! Que não é legal engolir bug-ass! E... Tá zerado o jogo. Voltamos pro menu principal. Assim mesmo, do nada! AaaaaaaaaAAH Mas deixa estranho como não tem mais nenhum personagem de outro jogo nesse lugar Tinha mais gente no filme né E esse foi Detonar Ralph do Wii Valeu, Fresh, por eu fazer jogar um jogo tão aleatório Esse jogo é nojento Gráfico simples demais, fazendo você não ter vontade de ver as próximas fases E nem levar o jogo a sério Musicas que te botam para dormir Super repetitivas que não param nem por um segundo Com exceção das historinhas frias, duras e sem emoção alguma Tá na cara que esse jogo não está finalizado Parece bem mais um jogo beta Que era pra ser cancelado Mas tiveram que lançar na correria pra sair junto com o filme Como eu já falei em outros vídeos É por isso que não vemos mais jogos de filme sendo lançados hoje em dia Os estúdios gastam muito dinheiro só com a licença E não sobra mais nada pra produzir o jogo Saindo assim atrocidades como essa bosta aí Que provavelmente é um dos últimos jogos de filmes que vi lançando Poxa, bem mais antigamente existia muito mais E pior que perderam uma oportunidade em fazer um jogo épico aqui Sem gastar muito na verdade Dá pra ser bem estilão Donkey Kong Country Returns Um dos melhores jogos do Wii Mas aqui a gente seria o Ralph com jogabilidade mais Donkey Kong E o Felix com jogabilidade mais puxada pra Mario Mas ao invés disso fizeram apenas mais um jogo de plataforma genérico Que dói de jogar Eu detesto esse tipo de jogo Pois ele é apenas ruim, chato Um tédio Nem é daquele tipo de jogo que é tão ruim Que me deixa irritado Ou é engraçado ver a mal feitice deles Esse tipo de jogo aqui você esquece no dia seguinte mesmo E é por isso que eu não preciso mais desse jogo na minha coleção Detona Ralph, né? Eu que vou detonar! Com puro poder! Eu adoro a luva do poder Ela é tão mal E aí, eu acerto! E aí, eu acerto! E aí, eu acerto de novo Alô, pizza! Uau! É legal ver que o freaking robô ficou na rua todo esse tempo Que ele não explodiu, né? Vamos, Fresh! Faz sua mágica aí! Vou tentar! Ué, você era mais forte antes O que tá acontecendo? Preciso de ajuda? Preciso de ajuda! Ok, quase Pronto! Ok, onde eu coloco ele agora? Colocar ele? Pior que eu não sei agora Porque geralmente Quando eu me transformo em freaking ranger Ele só sai do chão Eu não sei de onde ele fica esse tempo todo Ok Bom, você tem que malhar a sua força aí Senão você perde o jeito, né? Falta ódio Falta ódio? Oh, 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 amigão Eu tenho os melhores jogos pra isso Aquaman Power Rangers 64 Pikachu com cego Oh, miau Ai, meu Deus Eu não acredito que esse robô tá na frente da minha garagem Ainda tem mais é que se lascar Esses youtubers Que ficam fazendo ceninha e coisinha Ao invés de vlog Coisa simples Meu Deus, que frescura Ai, ai, ai Como é que eu vou entrar dentro de casa agora? Deixa eu fazer a minha participação forçada neste vídeo Para vocês não esquecerem que eu existo Primeiro, deixa eu me apresentar Eu sou o Póbio, chefe da Vinete E hoje eu quero mostrar pra vocês A mais nova criação da Vinete A maior companhia de internets do mundo Por favor Chupa Desculpa a escuridão Estamos tendo problemas com lâmpadas Eu mal consigo ver as minhas mãos Mas enfim No último FFG da saga Vinete Teve aquela grande batalha dos irmãos Wilson Que eles explodiram E etc Com as fitas douradas Mas poucos sabem Que eu ainda tenho Uma fita dourada que brilha E estamos trabalhando com os melhores cientistas da Vinete Para usar os poderes da fita dourada Da nossa nova criação O nosso novo Robô ninja androide Ha ha Conheçam o Psycho Bot Esse cara aqui embaixo Eu sei que ele não parece muito animado Igual no último vídeo que ele apareceu Mas é porque ele precisa da energia da fita dourada Para ficar Movível Então Vamos acordá-lo Não é mesmo? Bom dia dorminho Oh 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 Ele está vivo Agora Psycho Bot Mostre pra eles O que você sabe fazer Então você gosta de vídeos de jogos Posso te recomendar estes vídeos O que? Agora eu tenho um idiota Eu não quero que você divulgue vídeos desses canais imundos Eu quero que você mostre O que você realmente foi criado pra fazer Seu canal não é adequado para a maioria dos anunciantes Seu canal foi desmonetizado Ah Ha 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 Ótimo Isso foi muito mais fácil do que eu pensava que seria Mas agora é só ver o novo vídeo Do senhor Wilson Reclamando que está falindo Lá vem o mimimi Piro Grandão Como se já não me bastasse todos os problemas que eu tenho com o YouTube Hoje eu me acordo Eu olho meu celular E eu tenho Praticamente o meu canal inteiro Levou copyright de uma porcaria de uma empresa chamada Vinete Eu nem sei que porra é essa E o troço já tá me dando nos nervos velho É o negócio vai ser fazer meu canal agora lá no OXV Pelo menos lá eu acho que o pessoal não vai me dar copyright de nada né Pau no cu O que que eu acabei de assistir? Seu robô idiota Eu que tenho o olho a menos E você que tem que melhorar a pontaria Era pra você acertar o canal que estamos agora E não o Gema Please Que mora no pé do país Então você gosta de Gema Please? Que tal te recomendar mais vídeos dele? O que? Não, eu não quero mais assistir Você não foi feito pra isso Volte a dormir agora seu robô imundo Bom, como dá pra ver Ainda preciso fazer mais alguns ajustes Pois como todo mundo sabe Botes do YouTube levam tempo para ficarem perfeitos Temos que ajustar umas coisinhas aqui Colocar mais uns dados ali Para eles ficarem perfeitamente malignos E me aguarde senhor Wilson e youtubers imundos Pois dessa vez vocês nem vão saber o que lhe atingiram Até ao dia que vem E aí Ah não Au Bom Não foi Ai que mais bom daqui Deus Eu estou ficando feio A gente não consegue lançar coisas Vídeos junto com o lançamento Esse vídeo perdeu o fechamento do eShop E perdeu o lançamento do Detonar Half 2 Então É Oh Hahaha Hahaha É ruim do Wii que eu não tenho uma mão livre Para ficar fazendo assim sabe As duas mãos estão ocupadas E é por isso que eu não preciso mais desse jogo na minha coleção Detonar Half né Eu que vou detonar Não precisava ter jogado na vida real Não precisava ter jogado na vida real Eu acertei a placa do Youtube Já precisa se trinca o vidro Fala mais ou menos assim né Jesus fucking christ Fala mais Eu aloo Eu alove Iiii Iiii Aão Aão Tá bom Cê quebrou mais Maldito Seu Wilson Esses Youtube Youtube Youtuber É e robô Robô gigante Maldito Hiiii Pinn Deixeu fazer minha Mh Deixeu fazer a minha parte Agora agora Psychobot mostre para os telespectadores o que você está é isso se quiser pode usar essa parte também não tem problema eu só realmente não sei exatamente o que quero mas tu me disse pra eu ficar puto com a vnet então é isso eu acho e um beijão pra ti te amo e valeu por assistir vídeo se curtiu dê o seu like pois eu acho que isso ainda ajuda e se inscreva no canal caso não for inscrito pois você não pode perder os próximos vídeos e se você quiser ver algum outro vídeo antigo veja outros dois que estão rodando na tela ultima review e uma ultima sei lá gameplay não sei o que tiver ai escolhe um ai que vai ser massa e divirta-se e